Bom dia, tarde e noite a todos que os acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Tem os diversos vídeos, inclusive aqui é o do El Ninho, e aqui os outros vídeos e aqui os canais parceiros. Também tem o Instagram, clima.terra. O pessoal pode acompanhar aqui também, entrar no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Segue no seu GPS agrícola que pode ser comprado com desconto avisando que vira propaganda no canal do Tempo. É catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Meus amigos agricultores que querem aderir à tecnologia, mas não querem gastar um rim, tá aqui ó, segue no GPS agrícola. Ele faz tudo que os outros GPS caro faz, só que vocês não tem noção, ele é tipo cinco vezes mais barato que o da concorrência. Segue no GPS agrícola. E vamos aqui antes, aqui ó, os abraços. Antes lembrando ali, um aqui escreveu que o El Ninho, a Laninha mais forte foi em 73, com menos dois. Realmente, tava olhando ali e não tinha visto. Então esse ano talvez a Laninha seja igual ou mais forte que 73, que foi a mais forte de todas. Um abraço pra Adriano Neves, que fica... Ele só não disse o nome da cidade. Então um abraço pra Adriano Neves. Deve ser lá do Nordeste. Um abraço pra Bom Jardim, pro Ismael Gomes. Um abração pra ele. Muita chuva hoje em Afogados de Engazeira e região. Um abraço pro pessoal de lá também. Vamos ver se vai ter mais algum. Não, aqui também não tem abraço. Não, fala mais da Bahia, gente. É o que mais fala. Então vamos aqui, ó. Pra o dia 19 de fevereiro a 19 de março. Tu vê que o volume de chuva é bom. Ele deu uma pequena diminuída aqui e aumentou um pouquinho aqui na Bahia. Ou seja, de maneira geral, muito pouca diferença dessa rodada pra rodada de quinta-feira, sexta-feira passada. Volumes bons de chuva. Lembrando, esse tom de vermelho aqui é chuva fraca, moderada. Esses tons de vermelho, moderada, forte. Forte o marrom. Bem forte esses tons aqui. Muito forte, muito volume esse tom lilás. Tu vê que chove bem nessa região aqui do Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão. E olha como é que fica a anomalia. Nessas áreas aqui, ó. Chove bem, mas fica abaixo do normal. Por quê? Porque a média é muito alta. Aqui, ó. Chove menos, mas fica acima do normal. A média é mais baixa. Mesma coisa aqui, ó. Chove praticamente menos que chove aqui. E aqui tá bem abaixo do normal. Aqui também, ó. Aqui chove parecido com esse aqui. Tu vê que tá bem do lado e a média de chuva tá indicando a mesma. Só que aqui é mais alta, aqui é mais baixa. Teve um peito aqui de Triângulo Mineiro. Normalmente, El Ninho e Laninho não tem uma diferença muito grande. Que o efeito do El Ninho e Laninho no Brasil Central é mais na distribuição da chuva. Às vezes, um seca mais do que o outro. Ele não tem um sinal tão forte quanto na Amazônia e no sul do Brasil. De maneira geral, manteve a anomalia negativa aqui no Pará, Amapá. Melhora um pouquinho em Roraima, mas ainda abaixo do normal. Aqui no Mato Grosso também ficou abaixo. Essa região aqui, pra quem tá na colheita, é excelente. Aqui pode atrapalhar um pouquinho o arroz de sequeiro, mas a soja, a princípio, tá bom. O Tocantins, no geral, mesmo aqui abaixo da média, é uma situação ainda boa. Goiás também. Preocupa um pouco aqui o sul do oeste de Goiás, o sul do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, por causa do milho safrinha. Pode ser que o solo já não comece com tanta umidade, o ideal. Mas o pessoal tem que plantar por agora, não atrasar, porque mais lá na frente vai ter problema com frio e também falta de chuva. O Nordeste inteiro tá acima da média, melhorou bastante. Melhorou essa faixa aqui do Maranhão, melhorou essa faixa aqui do extremo oeste da Bahia. Para não dizer que é 100%, um pedacinho aqui do Maranhão, alguns pontinhos do Maranhão, alguns pontinhos da Bahia, eu acho que dá 97% do Nordeste acima da média. Então, toda a Bahia bem acima da média, Sealba, Pernambuco, Paraíba, Elefantinho, Ceará, Piauí e Maranhão. E nos próximos 10 a 15 dias vai chover muito nessa região aqui, já tá dando problema. Já tivemos volumes enormes de chuva no Piauí, em Teresina, se eu não me engano, choveu em 24 horas, 130, 140 milímetros. Outros lugares do Piauí, mais ainda, já arrebentou açudes e barreiros pequenos. Enfim, transtornos já começa a ter. E nessa região aqui, pode ter transtornos nos próximos 10 a 15 dias. Tu vê que praticamente todo o Nordeste está com chuva bem acima do normal. Ah, aqui vem aqueles. Aqui no Pernambuco não deu um pingo d'água. Não é geral. Alguns locais, a chuva vai demorar mais uma semana, mas vai vir. E quando vier, ela pode vir a cavalo. Então, tem muito cuidado, porque essas chuvas podem ser muito intensas, como vem acontecendo. Por isso que eu não coloco o valor de chuva, porque é bem provável, porque tu vem aqui, nessa região aqui do Piauí, só hoje, de hoje ou ontem, choveu mais do que ele está, quase o que ele está estimando para 30 dias. Choveu em menos de um dia. Então, tem locais aqui que pode chover muito forte e tem locais aqui que pode chover menos do que está indicando. A maioria, normalmente, chove mais do que indica. E já está indicando um volume considerável de chuva. Isso vai ser excelente para a safra. Está tudo indicando uma safra boa na maior parte do Nordeste. Não está indicando nenhum período longo sem chuva de hoje até o começo de abril. Talvez tenha um período aí de 5, 10 dias de veranico, mas é suportável tranquilamente. Vai dar uma boa recarga em todos os açudes, até os açudes grandes. Poderíamos ter surpresa positiva. Então, vamos ter uma situação muito boa em todo o Nordeste. Principalmente aqui, o Piauí, o Ceará, o Elefantinho, o Paraíba, Pernambuco e essa faixa central da Bahia. E até aqui, o Norte, Minas, Norte, Espírito Santo. Quando a gente pega o valor total, está a coisa mais linda, muita água. Diminuiu um pouquinho de nada aqui e aumentou um pouquinho de nada nessa região. No geral, na soma de tudo, não teve muita oscilação. Aquela variação das pesquisas de política. 10% com 5 para cá, 5 para lá. É mais ou menos isso. Então, o volume de chuva, no geral, dessa rodada para a rodada da semana passada, está praticamente igual, com pequeníssimas diferenças. Tu vê que chove bem em toda a região. Aqui, essa chuva aqui é significativa no Pará, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, Espírito Santo e todo o Nordeste. Anomalia. Essa aqui que diz bastante. Tu vê que chove uma porção no Pará, mas é bem abaixo do normal. Abaixo do normal no Mato Grosso, Sudoeste e Goiás, Oeste do Tocantins, mas todo o Nordeste, até melhorou um pouquinho, todo o Nordeste acima do normal. Para não dizer que é todo, uns pontinhos aqui da divisa da Bahia com Goiás e Tocantins e aqui na divisa do Maranhão com Pará. E algum pontinho aqui próximo a São Luís. Mas, de maneira geral, todo o Nordeste com muita chuva. Por isso que eu digo, isso aqui vai até o dia 4 de abril. Provavelmente a estação chuvosa aqui, que nem eu venho falando há um tempão, começou agora e deve ir. Normalmente ela acaba nessa região aqui, ela acaba ali no mês de junho, no final de maio, junho, dá uma boa diminuída, esse ano as vasticar mais. Para a agricultura vai ser excelente. Então é provável que esse ano a gente tenha uma chuva esticando, talvez até final de junho, julho, na região. Quem sabe uma chuva perdida ainda em agosto. E nessa região aqui, vai ser bem mais aguado o tempo quando chegar ali no período de maio, junho, julho, agosto, setembro. Nessa área aqui, por causa da laninha, pode ser uma chuva mais significativa. O Atlântico, no momento ele vai ficar mais quente e depois ele fica mais dentro do normal. Não está indicando que ele vai prejudicar essa região aqui no nosso inverno. E aqui toda a Bahia, todo a Sealba, Pernambuco, Paraíba, Elefantinho, Ceará, Piauí e boa parte do Maranhão, tudo com chuvas bem acima do normal. Transtornos podem acontecer em várias cidades, com cheia, com deslizamento, nas capitais, nas grandes metrópoles, como Salvador, Recife, ali Fortaleza, problemas com pancadões de chuva que vão trazer problemas pontuais, outras regiões também. Muitos açudes pequenos, médios ou grandes podem ter problemas, então o pessoal é bom verificar se está tudo ok. Acredito que, se não todos, a maioria dos açudes do Nordeste vai ter uma recarga muito boa de chuva e muitos vão sangrar, alguns que não sangravam há muito tempo também vão ter essa situação bem favorável nesse sentido. E torcer para que os cinco maiores açudes ou sangrem ou tenham uma recarga muito boa em termos de água. E na temperatura, o reflexo é também temperaturas mais baixas. Nós temos aqui, de fevereiro, março, nós temos temperaturas abaixo. Isso aqui não é frio, é menos quente. Aqui é mais quente porque tem mais dias com sol e aqui mais dias nublado. Quando chega o mês de março, começo de abril, tu vê que praticamente não muda. Continua o Nordeste de normal, um pouco abaixo da média e um pouquinho acima aqui. Pode ser que alguma friacazinha já possa chegar aqui no sul da Bahia, Minas, ali no finalzinho de março, início de abril, alguma massa de ar frio mais forte aqui do sul consiga chegar lá. É só o início. Então esse ano vai começar a ter mais frio nessa parte da Bahia, provavelmente ali para o final de abril, maio para frente. Então está indicando uma estação chuvosa muito boa para grande parte, se não todo o Nordeste. Esse ano vai ser muito bom para o pessoal da apicultura, pessoal da fruticultura, pessoal do milho, do feijão, pessoal que tem pastagem. Em alguns casos até vai dificultar o pessoal de irecer, uma situação muito boa de chuva. É provável que a chuva estique até a primeira quinzena de abril, pode até atrapalhar na colheita. De maneira geral, dá para dizer que é um indicativo de uma safra muito boa em grande parte do Nordeste. E problemas também pelo excesso de chuva. Então vamos torcer para que esse ano São Pedro ajude bem o nordestino. E aqui pode acompanhar o nosso canal, aqui tem os diversos vídeos, aqui tem a atualização do El Ninho, e aqui também os nossos canais parceiros, lembrando do Instagram, clima.terra. Até amanhã.